Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham aqui os vídeos do canal Meu Interior e Minha Vida sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Pessoal, nós estamos aqui hoje com uma peça maravilhosa, muito bonita, viu? Vamos mostrar já já, né Jéssica? Já já! Está aqui enroladinha, que é surpresa, ainda não vamos mostrar agora nesse momento. Daqui a pouquinho, aguardem. E vamos, o mais importante. Foram feitos aqui com os barbantes crochética. Né Jéssica? Isso. Nós utilizamos aqui o... Verde Água Verde Água Marrom Dourado Marrom Dourado E o Rosa Médio E o Rosa Médio Barbantes crochética, pessoal. Pense numa peça linda que ficou. Vamos mostrar já já para vocês. Mas antes, pessoal, antes da gente mostrar essa peça, vamos falar aqui um pouco das ofertas, né? Da fábrica de barbantes crochética, certo? Que está com um pacote maravilhoso de ofertas para esse mês. Não é isso, né Jéssica? Cinco kits maravilhosos. São cinco kits maravilhosos, baratos, muito acessíveis. Dentre eles, tem dois kits que podem ser parcelados, né Jéssica? E até seis vezes no cartão sem juros, né? No Visa e no Mastercard. Todos os cinco kits tem brindes, não é isso? Brindes. Os brindes você vai ganhar se você utilizar o cupom da Jéssica aqui, ó. Que é Jéssica... Jéssica... Hashtag... Não, é hashtag Fevereiro Jéssica. Vou deixar todos os detalhes aí no primeiro comentário do vídeo e também na descrição do vídeo, viu? Então vamos falar um pouco aqui sobre os kits. O primeiro kit são 24 cones de um quilo, né? Seis multicores mais brinde, como a gente já falou. Só que o brinde, como a gente falou, só se você utilizar aqui o cupom da Jéssica. Então é válido com cupom. Com cupom. Esse kit, pessoal, de 24 cones de um quilo mais seis multicores, ele vai sair por apenas 600 reais. Esse valor você vai dividir ele em até seis vezes sem juros no cartão Visa ou Mastercard. E se você quiser pagar, não, eu quero a Vista no Pix. Pois a Vista você vai ganhar um desconto ainda que vai ficar apenas por 580 reais. Uma maravilha, né? Com certeza. Já o kit número dois, o kit número dois são 11 cones, 11 cones de um quilo. Aí você vai ganhar grátis a Mix Fantasia, né? É, o Mix Fantasia, né? No caso o Mix Fantasia vai ser o brinde. Vai ser o brinde. A Jéssica tá aqui me confirmando que ela conhece mais as ofertas. E esse kit, pessoal, o kit número dois é apenas 258 reais. Já no Pix, ele fica apenas por 253 reais. Já o kit número três. Esse é grande. É grande. São 50 cones, 50 cones de 600 gramas. Aí você vai ganhar o frete grátis dependendo da região. Não, não é pra todas as regiões. Ou então um desconto no frete. Exatamente. Não é isso? É, você vai também ganhar brinde utilizando o cupom da Jéssica. Esse kit de 50 cones de 600 gramas vai sair por 699 reais. Exatamente. Sendo que, se você pagar no Pix, ficará apenas 665. Lembrando que os 699 reais você divide também em até seis vezes no cartão sem juros. Maravilha, maravilha. Essa empresa de barbantes crochética realmente facilita. Facilita. É a solução das nossas crocheteiras, viu? O kit número quatro são seis multicores. Seis multicores, né? Sim, que são os mesclados, né? Os mesclados, hein? E aí, graças, você ganha um pacote de pérolas pra fazer os acabamentos nas cores. Exatamente. Muito delicado, né? Muito bonito, muito bonito, muito bacana. Lembrando que também, pessoal, no caso aqui as pérolas é o brinde, né? É o brinde. Você ganha o brinde utilizando aqui o cupom da Jéssica, não esqueça. E o último kit são 12 linhas polipropileno, 500 metros, a grossa, certo? Quem gosta de fazer trabalhos mais delicadinhos ainda, né? Exatamente. No cupom de pratos, né? Esse kit vai sair apenas por 116 reais, certo? Se você pagar no Pix, fica por apenas 112. Pessoal, tá boa demais. Essas aqui são as ofertas do mês de fevereiro, que valem até o último dia do mês, viu? São as ofertas do mês de fevereiro. Além disso, ainda tem várias outras coisas aqui, tem linhas, tem variedades, né, Jéssica? Sim, tem, eles trabalham com os fios, né, as franjas. Isso. Que são os que a gente chama de peludinhos, né? Também tem os fios de malha, tem os acessórios, né, pra bolsas. Eles fazem aqui várias coisas. Tem várias, né? Aí lá você vai encontrar argolas, você vai encontrar agulhas, você vai encontrar tesouras, colas, acessórios para bolsas. Então, a loja é completa. Pessoal, a loja Crochética veio pra ficar, pra facilitar a vida das crocheteiras, viu? Como eu sempre digo aqui pra Jéssica, uma facilidade enorme de você comprar diretamente da fábrica. Eles estão agora com um número único, né, Jéssica? É, um número único, né? Você adiciona esse número lá no seu WhatsApp? Adiciona o número que eu vou deixar aí no primeiro comentário do vídeo e também na descrição do vídeo. Você adiciona o número e vai lá, clica em cima do nome. Ele vai lidar, né? E vai abrir uma variedade. Eu vou até mostrar aqui de pertinho como é que faz. A Jéssica já adicionou aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ela tá adicionada aqui. Aí você clica aqui em cima do nome. Espera aí, não tá passando. Tá conseguindo pegar? Veja aí, ó. Clica em cima do nome, aí aparece aqui, pessoal. Aí você clica aqui, mostrar tudo. Aí tem tudo aqui, ó. Tudo detalhado. Por aqui mesmo você consegue fazer a sua compra. Não tá conseguindo? Não tá pegando. Tá engraçado. É só como eu falei, adiciona o número. Lembrando que são apenas dois números. A gente, no vídeo anterior, a gente já havia dado uma relação de números de vendedores. Isso, de três vendedores. Só que pra facilitar pra vocês, agora é apenas dois números. É apenas o número, né, de atendimento virtual, online. Que você vai ter acesso a todas as ofertas, ao catálogo, aos preços. Você vai ter acesso a tudo. E o número da loja física. Que talvez você não vá utilizar tanto. Mas eu vou deixar os dois números. Vou deixar os dois números no primeiro comentário do vídeo. Também na descrição do vídeo. E, pra finalizar, convido aos nossos inscritos a ir lá conhecer a loja de barbantes. Fábrica de barbantes Crochética. Né, Jéssica? Perfeito. Que tem muitas variedades. Muitas cores. Muita coisa bacana. Você tem a facilidade de comprar direto da fábrica. Preço baixo. Qualidade. Um ótimo atendimento. Você vai encontrar tudo lá na fábrica de barbantes Crochética. Lembrando sempre de utilizar o cupom da Jéssica. Pra você garantir o seu brinde. Certo? Detalhe, né, que a gente esqueceu de dizer. Que não precisa de ter CMPJ, né, Samuel? Isso. Com o seu CPF, você já pode fazer ali a sua conta. Tem mais essa facilidade. Você tem a loja, quer comprar pelo CNPJ? Pode. Mas se você não tem, você pode comprar pelo seu CPF. Tranquilo. Perfeito. E nesse momento, minhas amigas, nós vamos mostrar este lindo caminho de mesa maravilhoso que a gente já fez suspense demais. Tá perfeito, viu? Tá muito bonito. Bora lá, dona Jéssica? Sim. Pois bora. Eu vou assumir ali a câmera e a Jéssica vai mostrar este lindo caminho de mesa. Pois vamos lá. Vamos mostrar este caminho de mesa feito aqui com os barbantes, crochete, que é muito lindo, maravilhoso. Jéssica, pode começar aí, viu? Pode abrir? Pode abrir. As nossas amigas já estão aqui curiosas pra ver esse modelo. A mesa é pequena. A mesa é pequena. Mas tente ver o que dá pra fazer. Olha que maravilha. Que maravilha de peça. Deixa a mão feia aqui de perto. Jéssica, tá muito bonito. Olha só, pessoal. Ele é grande. Deixa eu tentar segurar aqui, ó. Perfeito, perfeito. Muito bonito. Esse centro aí, qual é a cor que foi utilizada, Jéssica? Essa cor aqui é o verde água. O verde água. Lida. Já fiz outros trabalhos com essa cor maravilhosa. Verde água, muito bonito. Ele é bonito mesmo, viu? Pode ser que eu não consiga mostrar aqui, ó. É, porque às vezes a câmera não ajuda, né? Mas ele é muito bonito. Perfeitamente a cor. Mas ele é muito bonito. Pega lá na pontinha de novo pra gente tentar mostrar completo. Olha que coisa linda. É um caminho de mesa, viu? Aqui tem o formato de uma cestinha. É, uma cestinha de flores. Uma cestinha de flores. E, inclusive, com as flores. Aí a cestinha foi feita com... Com o marrom dourado. Eu já até iniciei outro trabalho aqui com ele. Marrom dourado. Da fábrica de barbantes. Crochete. Tá perfeito. Muito bonito esse caminho de mesa. Maravilhoso. E essa lindeza aqui de cor também, ó. Das flores. É o rosa médio. Ficou muito bonito. Essa combinação aqui é perfeita. Rosa? Rosa médio. Rosa médio. Eu já fiz um kit de cozinha também nessa cor, né? Um rosa médio com verde água. Ficou muito lindo. Olha só aqui os detalhes. O centro dele é em formato de... É como se fosse um... Parece até uma árvorezinha. É uma árvore com a cesta. Mas tá muito lindo. Muito lindo. Jéssica. Qual é o tamanho dele? Você lembra? Eu não lembro, mas eu trouxe a... Ah, você trouxe a... Eu trouxe a fita aí. Exatamente. Aqui é tudo... É tudo feito ao vivo aqui, pessoal. A Jéssica vai medir aqui o tamanho dele. Porque esse kit, ele tá até disponível, né, Jéssica? Esse caminho de mesa, ele tá disponível. Eu fiz aqui pra mostrar, né, como a combinação aqui das cores do barbante projeto é perfeita, viu? Aham. Ele ficou com 1,30m. É, 1,31m. 1,31m de comprimento. Perfeito, perfeito. E a largura? Vamos ver aqui a largura. Aqui, de uma pontinha à outra, 46cm. Tudo ao vivo, 46cm. Viu? 46cm. Maravilha. Tá o tamanho perfeito. 4,30m por 46cm. Uma linda peça que está disponível, pessoal, aqui na data da publicação desse vídeo, viu? Feita aqui pela crocheteira... A crocheteira Jéssica. Que é uma das nossas três crocheteiras do interior. Né, Jéssica? Exatamente. Lembrar aqui, pessoal, que o nosso... A nossa... Nossa rifa ainda está valendo, viu? Está valendo. Está quase no final. Ainda dá tempo você adquirir, né, o seu ponto. Ainda dá tempo. Estamos quase conseguindo já vender todos os pontos. Que era a nossa meta, fazer o sorteio quando vendesse todos, né? Pois falta muito pouco, pessoal. Mas ainda dá tempo você garantir o seu, viu? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo. E também na descrição do vídeo o link da nossa rifa, que custa apenas R$2,50. E você poderá levar um lindo caminho de mesa para casa ou um pix de R$100,00, que vai ser feito na hora. Lembrar que para vocês, o nosso sorteio vai ser feito no YouTube. A gente vai mudar, não vai ser mais no Instagram. Porque o nosso público maior é no YouTube. Então vai ser feito numa live, ao vivo. Inclusive, vamos tentar entrar em contato com o nosso ganhador, ao vivo, para participar da live e já receber o prêmio. Né, Jess? O frete vai ser pago pela gente. A gente vai entregar em qualquer local do Brasil. Qualquer lugar do Brasil a gente vai enviar. E ainda vai, e ainda tem mais detalhe. Você que comprar mais pontos ainda vai ganhar ali de imediato, sem sorteio, sem nada, R$100,00. Né? Esse não tem sorteio. Se você foi o maior comprador de números da nossa rifa, você já ganhou. Já pode contar com R$100,00 no pix também, ali de imediato. Maravilha, que peça perfeita. Que peça linda. Combinação de cores, então, né? Não, perfeito, perfeito. Porque você trabalha muito o branco, o vermelho. É, a verdade é que eu quis trazer, né, justamente essa combinação de cores diferente. Diferente. Porque a gente trabalha muito no branco, no branco com amarelo, branco com vermelho. Eu disse, não, vou trazer agora uma coisinha diferente, né? Aí veio com esse aqui, que arrasou perfeito a cor da cesta, as florezinhas na cesta e o centro no... É verde água, é? Verde água. Verde água. Perfeito. A Jéssica tem um talento, além de ser uma excelente crocheteira, ela tem um talento pra combinações, pra moda, pra ver o que combina. Eu amo esse negócio de estar ali brincando com as cores, combinando ali. Eu vou trabalhando ali, eu já vou imaginando, eu vou fazer essa aqui com esta cor, com esta aqui. Pois é. E dá super certo. Que, pois é, que ficou perfeito aqui, viu? Esse aqui eu já tinha feito ele, né? Não sei se você lembra, mas era no branco. A cestinha também era branca e as florzinhas vermelhas. Olha que maravilha. Tenho vontade de fazer ele novamente, mas não vou fazer mais nessa cor, vou fazer em uma cor diferenciada. Certo. Coloca ele novamente, pra ver se eu consigo pegar ele completo. Maravilha, que peça linda. Muito bem. Pois tá muito bonito, muito bonito. Pessoal, lembrando aqui mais uma vez, que esta peça está disponível, né Jéssica? Tá disponível. Na data da publicação desse vídeo. Então você entra em contato aqui com a Jéssica, com o número que vai ficar aqui também fixado no primeiro comentário. Entra em contato com ela e já pode ser sua. Com certeza. Adquira aqui com a crocheteira Jéssica. Ou então você pode encomendar também, você fica à vontade. Se quiser em outras cores, né? Exatamente. Eu vou amar fazer em outras cores também. Maravilha. Pois muito bem, meus amigos, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Lembrando aqui que essas cores, essa combinação de cores, todas essas cores são da fábrica de barbantes de crochete. Como a gente já falou, uma empresa que veio pra ficar, viu? Com certeza. Está ganhando mercado, é muito fácil comprar deles direto da fábrica. Tem muita qualidade, um fio de alta qualidade. São 85% algodão, viu? Isso. 15% outras fibras. Exatamente. Fibras. Uhum. Então veio pra ficar. Se você busca qualidade, bom atendimento e facilidade, é aqui na fábrica de barbantes de crochete. Todas as numerações, né? Que tem a número 4, 6 e 8 dos barbantes. Muito bom. Pois, Jéssica, mande um abraço pras nossas inscritas. Fique à vontade, nossos inscritos que nos assistem em todo o Brasil e no mundo. Pode ficar à vontade. Só agradecer, né? Nossos inscritos aqui, por estar sempre nos acompanhando, deixando seu like, seu comentário e compartilhando nossos vídeos. Isso é muito importante pra gente, né? Uhum. Muito bom. Pois é isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos que nos assistiram e até o próximo vídeo e tchau!